Éramos vinte ou trinta nas margens do Sena e os olhos iam com as águas, procuravam o tejo nas águas do Sena, procuravam salgueiros nas margens do vento e esse país de lágrimas e aldeias, posadas nas colinas do crepúsculo, procuravam o mar. Éramos vinte ou trinta nas margens do Sena, sentados, ausentes. E havia uma rua, havia uma casa, havia um cesto de cerejas sobre a mesa, havia um puro cheiro a pão, uma varanda e roupa branca a secar, havia uma pátria, e havia de cedeiras subterrâneas, descendo em Coimbra à primavera. Havia o António e uma guitarra incendiada nos seus dedos e a minha irmã morava nesse ritmo. A minha mãe embordava, às vezes creio que lembrava. Meu pai, eu se partia extasiado para o país da música. Havia uma avó procurando sentir o que eu sentia. Havia uma casa. Havia uma pátria. Éramos vinte ou trinta nas margens do Sena, onde o vento cantava uma canção estrangeira. E os olhos iam com as águas. Tinta nas margens do Sena, ML Amém.